Boa tarde Jesus, hoje o Espírito Santo tocou o meu coração para falar a respeito de pornografia, masturbação, pecados na área da sexualidade, eu acho que esse é um tema para nós aqui no canal inédito, mas extremamente importante pela quantidade absurda que eu tenho recebido mensagens de pessoas com muitas dificuldades para poder vencer o vício da masturbação, o vício da pornografia, os pecados na área da sexualidade, uma depravação crescente, uma luta profunda, sentimento de culpa, de tristeza, o indivíduo promete milhares de vezes que vai abandonar aquilo, que aquilo foi a última vez e ele não consegue se livrar, eu quero dizer para você que o vício da pornografia, da masturbação, são vícios poderosos, eu não posso mentir para você, não posso falar para você que existe um caminho fácil, que eu posso dizer para você que existe um caminho possível, vai ser um caminho complexo, vai machucar, vai sangrar seus pés, mas existe um caminho possível, e se você assistir esse vídeo até o final, e se você colocar em prática as coisas que eu vou falar para você, e se os seus olhos se abrirem, e você assistir essa mensagem mil vezes, e você ir internalizando algumas coisas, e você ir vencendo dia a dia, passo a passo, pelo poder sobrenatural de Deus, tenha certeza de que esse vício é um vício sobre-humano, ele é destruidor, ele é um vício solitário, ele é um vício secreto, ele é acariciado por inúmeras situações, e a gente vai entender um pouco melhor tudo isso, então a primeira coisa que eu e você precisamos entender, é que não podemos ter preconceito contra a gente mesmo, tem gente que precisa assistir esse vídeo, mas tem vergonha de ter assistido esse vídeo, e por isso não assiste, vai que fica no histórico, vai que alguém sabe que eu estou assistindo isso, você fica constrangido em compartilhar esse vídeo, porque é sobre vícios, né, sexual e tudo isso, parece que é uma indireta para a pessoa, ou parece que você é mais santo e está querendo que é, sabe, é um tema delicado, mas eu preciso falar, preciso falar para salvar, para ajudar, para contribuir, então eu queria que você, nesse momento, entendesse que ninguém é melhor do que ninguém, uma pessoa que não tem o vício sexual, não tem vício de pornografia, de masturbação, ela não é necessariamente melhor do que aquele que tem, tem problemas diferentes, e eu não estou aqui para julgar ninguém, eu estou aqui para ajudar, porque a verdade é que os vícios sexuais e os pecados sexuais, eles destroem você, eles roubam a tua paz, eles tiram a tua alegria, o teu sentimento de culpa corrói você, e um pecado chama outro pecado, um pecado vai chamando outro pecado, talvez eu esteja falando para alguém que esteja na prática do adultério, eu não sei o que está acontecendo aí, mas se o Espírito Santo tocou o meu coração para poder falar com você, então me permita falar, então abra o teu coração, escute o que eu tenho para dizer e o que a palavra de Deus tem para você, se você não me conhece, prazer, meu nome é Ivan Sarave, eu gravo vídeos todos os dias aqui nesse ministério, no YouTube, de manhã, de tarde e de noite, você está no Boa Tarde Jesus, e é um prazer ter a sua companhia aqui, juntos nós vamos crescer, juntos nós vamos aprender, juntos nós vamos nos desenvolver em Cristo Jesus, e você é meu convidado, minha convidada, para aprendermos, para crescermos, e para buscarmos santidade ao Senhor, Deus abençoe você, e eu quero começar lendo com você um texto bíblico, e o texto está aqui em 1 Coríntios, no capítulo 6, a partir do verso 18, então a gente vai começar aqui, fique comigo até o final, é muito importante você entender tudo o que eu tenho para dizer para você, vou falar com muita clareza, direto ao ponto, então fica comigo, eu tenho certeza que isso pode te ajudar muito na sua caminhada, olha só, então 1 Coríntios 6, 18 diz, fujam da imoralidade sexual, para fugir, não é para dialogar, não é para flertar, fujam, todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo, acaso não sabem, que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos, vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus, com o seu próprio corpo, aqui, Deus está dizendo para você, fugir dos pecados, da sexualidade, e a gente precisa entender o vício da pornografia, o vício da masturbação, masturbação que cresce absurdamente no meio das mulheres, a pornografia da mesma maneira, e a gente precisa cuidar, parece que eram problemas e pecados dos homens no passado, e hoje, isso já está absurdamente popularizado também entre as mulheres, Então, venha comigo e preste atenção, existem pessoas que se entregam a masturbação e a pornografia por causa do tédio, a pessoa está lá entediada, não tem o que fazer, e então para preencher um vazio, ela se entrega a algo extremamente excitante, que joga uma descarga absurda de neurotransmissores, como adrenalina, dopamina, endorfina dentro do seu cérebro, e você se vicia nessas sensações que a pornografia e a masturbação proporcionam, você sabe que a masturbação, ela é um pecado extremamente egoísta, porque a sexualidade foi criada por Deus, para que um possa proporcionar prazer ao outro, quando o indivíduo se masturba, ele está focado apenas nele, e um dos fatores é isso que eu falei, eu vou falar alguns fatores, o primeiro deles é o tédio, a pessoa está lá meio desanimada, sem nada para fazer, já fez uma coisa, já fez outra, e tem as mãos dela, algo, um mundo de emoções absurdas, através da pornografia e da masturbação, então a pessoa, ela acaba com o tédio dela, através desse tipo de pecado, só que isso gera culpa, isso afasta você de Deus, isso faz com que você se fique mais irritado depois, e esse é um pecado que abre portas para outros pecados, tipo, já pequei mesmo, então agora que se lasque, já pequei mesmo, já fiz isso, então agora também vou fazer aquilo, a pessoa, ela age dessa maneira, dessa forma, e tudo isso para preencher um vazio, então, muita gente usa a pornografia para preencher o seu vazio, então, assim, ela não pode estar com a pessoa que ela quer, ela não pode ter alguém com a beleza que ela deseja, mas ali na mente dela e na pornografia, tudo é possível, o problema é que esse vício vai levar você a autodestruição, porque você peca contra o próprio corpo, e você não pertence a você mesmo, você pertence ao Espírito Santo, e aos poucos, esse vício vai aprofundando, e é tão desesperador, porque o relato de qualquer pessoa que está já há algum tempo na pornografia, é que começa com uma coisa, depois vai com outra, depois vai outra, depois vai outra, e aí, a mente má e pervertida do homem não tem fim, você sabe do que eu estou dizendo, todo tipo de sorte, de bestialidades, de qualquer coisa inimaginável, essas coisas são desesperadoras, eu me lembro de um conhecido meu médico, que ele atendia emergências, plantões, muitos médicos, e ele teve que socorrer um rapaz que tinha sofrido um tiro aqui na região do abdômen, e eles tiveram que fazer uma cirurgia, tirar a bala, fazer ali um curativo, e orientou o rapaz, que tinha uma orientação sexual na área da homossexualidade, falou assim, olha, você tem que manter isso aqui tudo muito bem limpo, muito bem higienizado, você tem que cuidar disso aqui e tal, ele falou, ok, tudo bem, e ele falou assim, eu preciso que você volte aqui depois de três dias, que eu quero ver como é que está aqui a recuperação e tal, e quando voltou, ele foi ver que ele viu que não era o esparadrapo, não era ali o que ele tinha feito, era uma outra coisa, e estava tudo sujo, estava estranho ali, e aí ele falou assim, olha, eu não falei para você cuidar daqui, por que você tirou o curativo que eu pus, por que tem outro aqui, e tal, esse curativo aqui não é para estar aqui, está errado esse curativo aqui, e eu não sei, está tudo sujo, o que aconteceu? E aí ele sem graça, falou assim, ah, o senhor sabe como é que é, a gente acaba tendo alguns desejos sexuais, e, por incrível que pareça, me perdoe por ter que falar isso, mas, ele teve uma relação, com outro homem, onde houve uma penetração, em cima de um ferimento, a bala, você tem ideia do que é isso? Tem noção do que é isso? Isso é imaginação pervertida do homem, que não tem fim, eu sei, obviamente, que você está, há milhares de léguas marítimas, longe disso, mas, talvez, o caminho que você esteja trilhando, é um caminho que te leve, na mesma direção, cuidado, o diabo sempre vai levar você mais longe, o diabo sempre vai avançar, com os vídeos de pornografia, tem gente que começa a se excitar com crianças, você sabe disso, tem gente que começa a sonhar em ter relação com animais, toda sorte de podridão, a internet oferece para qualquer pessoa, inclusive para os filhos, inclusive para as crianças, teu filho, tua filha pode estar sendo destruído nesse momento, e você não sabe, cuidado, muito cuidado, muito cuidado, não faça com que esse vazio, seja preenchido, que o tédio seja preenchido, com a pornografia, e com a masturbação, segundo, muita gente faz do seu pecado sexual, um amigo, para passar tempo, por causa da solidão, existem pessoas sozinhas, solitárias, moram sozinhas, e o seu pecado sexual, o seu vício, é um companheiro, um amigo, uma amiga, então, ele está sempre sendo, de alguma maneira, acompanhado, por isso, faz parte do dia a dia, todo dia, uma vez, duas vezes, tem dia que está corrido, daí não deu, mas no próximo vai fazer, a pessoa, ela escolhe os melhores lugares, se é no quarto, se é no banheiro, tomando banho, ela vai escolhendo, e ela usa, todo tipo de, racionalização, para isso, ela pensa assim, não, mas é, eu preciso conhecer o meu corpo, eu preciso isso, eu preciso aquilo, só que, esse é um vício, que em algum momento, o satanás, ele vai cobrar, que você coloque em prática, só que, já o nível da perversidade, está tão grande, que apenas, pagando, você vai conseguir, aquilo que você, deseja, então, entenda, que o pecado sexual, ele é extremamente, destruidor, cuidado, para você, não ser destruído, pelo prazer, por isso, que satanás, é tão sórdido, porque ele, nos destrói, pelo prazer, deturpando, tudo aquilo, que Deus, quer de bom, para você, e para mim, tem gente, que usa, a pornografia, a masturbação, para aliviar, o estresse, o indivíduo, está cansado, ele está, estressado, muito problema, ele vai lá, dar uma relaxada, de tal maneira, que o seu vício, sexual, passa a ser, uma espécie de, fonte de alívio, um consolador, ele está, ele está ali, para relaxar, para aliviar a carga, cuidado, esses subterfúgios, sacionais, tédio, solidão, estresse, são gatilhos, que o diabo usa, para prender você, nessa rede, nesse laço, você não está assistindo, esse vídeo aqui, por acaso, teu corpo, meu corpo, é templo do Espírito Santo, e Satanás, tem feito do sexo, um laço, para você perder, a sua vida eterna, para você, se autodestruir, quando você peca, na área da sexualidade, você peca, contra você mesmo, não faça do sexo, a base do seu alívio, sabe, vá correr, vá beber, três litros de água, vá fazer escalada, faz qualquer coisa, mas, o que precisa aliviar, você, não é, o vício, nessa área, todo vício, é destruidor, todo vício, tem a origem, no mal, nunca vai ser, uma coisa boa, nunca, pode ser, prazeroso, por alguns, segundos, mas, destrói, o teu caráter, destrói, a tua alma, por isso, nada, pode servir, de desculpa, o que, o texto, que eu e você, lemos, diz, o texto, diz, fujam, da imoralidade, fujam, fujam, Jesus Cristo, ele foi, ainda mais, sadical, ele disse, se a tua mão, te fizer pecar, se o teu olho, te fizer pecar, arranca fora, é lógico, que é uma linguagem, figurada, né gente, Deus não está falando, para você arrancar o teu olho, nem para você pegar um machado, e cortar a sua mão, mas ele está dizendo, para você tomar decisões, firmes, radicais, fortes, para você, não pecar, nós precisamos, resistir ao pecado, precisamos resistir, às tentações, Deus, quer você, pura, Deus, quer você, puro, é isso, que Deus deseja, para nós, e como é difícil, num mundo extremamente sexualizado, onde tudo é pornográfico, onde existe uma cultura, da normalização de nudes, e a gente está desesperado, ao vendo a bancarrota, ao vendo a sodomização do mundo, cada vez mais forte, e claro, entrando na igreja, porque a igreja, ela é um recorte da sociedade, do jeito que a sociedade, a igreja reflete um pouco isso, porque nós formamos a sociedade, como corpo, igreja, e como indivíduos, vivemos momentos difíceis, momentos complexos, você sabe, tem outras pessoas, que, acabam, desenvolvendo o vício, para poder, vencer uma frustração, pessoa está frustrada, um relacionamento, um emprego, ela vai lá e se entrega ao vício, é como se fosse uma espécie de abrigo, uma fonte de paz, um lugar só teu, onde você ali é feliz, onde ninguém te incomoda, e onde, apesar de todos os problemas, você é capaz de ter prazer, então é uma fonte de alívio, uma fonte de tranquilidade, uma fonte de paz, e aparentemente aquilo vai te aliviando, e vai te trazendo paz, mas aquilo é só destruição, só vergonha, destruição, e acredite, Satanás, ele vai bem devagarinho te destruindo, para você não perceber, mas quando você abrir teus olhos, tua alma já estará podre, e quanto mais a gente avança nesse caminho, mais difícil é voltar, se não for pelo poder de Deus, você nunca sairá desse vício, eu vou repetir, se não for pelo poder de Deus, você nunca sairá desse vício, esse é um vício poderoso, muito mais poderoso que você, muito mais poderoso que a sua mente, enquanto você não entender, que isso é mais poderoso que você, você vai fingir que está no controle, e passará uma vida de vícios, secretos, e imorais, a gente precisa saber, que a gente não tem condições de vencer isso, é só pelo poder de Deus, apenas pelo poder de Deus, agora se a pessoa não se consagra, se ela não lê a Bíblia, se ela não ora, você entende porque que na minha mente, é tão importante esse ministério, que nós estamos formando juntos, porque adianta a gente ficar ensinando a pessoa, a não se masturbar, se não está no poder humano vencer isso, o poder está em Deus, por isso que a lógica do canal, é o poder de Deus unido ao esforço humano, porque é o poder de Deus, é Deus atuando em nós, é Deus nos libertando do pecado, é Deus nos tirando da maldade, é Deus agindo, não é, ah, eu vou me disciplinar, e agora eu vou vencer, mentira, você já prometeu isso, você já trabalhou isso, não conseguiu até hoje, acredite e acredite e não vai conseguir, só que não é que você não vai conseguir, porque você é uma pessoa mal, porque você é um pervertido, um caso perdido, não é isso, é porque a força do pecado sexual, ela é muito mais poderosa, do que a vontade, a disciplina e a constância humana, você pode ser constante para emagrecer, para formar músculo, mas isso é jogo de criança, perto do vício, da pornografia, da imoralidade, da masturbação, então, cuidado, porque a gente vive se frustrando, e um lugar, aparentemente de alívio, mas não é alívio, é destruição, é o vício sexual, eu fico pensando, será que as pessoas que precisam, ouvir essa mensagem, ouvirão? Será que as pessoas que precisam, assistir essa mensagem, assistirão? Será que você vai ter coragem, de compartilhar isso com os teus grupos, lógico, você não vai mandar individualmente para alguém, porque alguém pode se ofender, a não ser que você já tenha dialogado com esse problema, com alguém, e ela sabe que você quer o bem dela, não quer julgá-la, nem humilhá-la, mas você teria coragem, de compartilhar um vídeo desse, para salvar alguém? Em grupos, aí no seu grupo de igreja, no seu grupo de WhatsApp, onde for, você teria coragem, de compartilhar no Face, no YouTube, no Instagram, você teria coragem? Todos nós, precisamos ajudar todos nós, você sabe que tem gente, que se entrega ao vício, para vingar-se do cônjuge, ah, não quer ter relação comigo, também eu vou me masturbar, ah, não quer fazer tal coisa comigo, então eu vou me masturbar, ah, mas também essa pessoa, ela não me trata bem, não gosta de mim, etc, então eu vou me masturbar, é uma espécie de vingança, você percebe, tédio, solidão, estresse, frustração, vingança, tudo são ganchos, ganchos, para fazer você, se afastar de Deus, tudo que o diabo quer, é te destruir, e para alguns, ele pega na área da sexualidade, para outros, ele pega na área das finanças, faz com que o indivíduo, seja desonesto, sabe, é, extremamente, é, um cara ostentador, o Deus dele é o dinheiro, para o outro, o Deus dele é o sexo, para o outro é a fama, sabe, para cada um, para o outro é essa vaidade intelectual, o indivíduo precisa ser o cara mais inteligente do mundo, Satanás, ele vai pegando os vícios, vício no dinheiro, vício na beleza, vício no corpo, vício na sexualidade, ele vai transformando todos nós em zumbis, ele vai transformando cada um de nós, em um caminho de autodestruição, como sempre ele deturpa as coisas, como sempre ele deturpa, tem gente que é viciado em maquiagem, tem gente que é viciado em carro, tem gente que é, sabe, viciado em séries, viciado em anime, viciado em super herói, e a pessoa vai se viciando, vai se viciando, agora vão ficar uns loucos, alucinados por uma coisa, por outra, sabe, todo ano que tem, cada quatro anos, Copa do Mundo, quando tem, você sabe, aquela loucura, atrás de figurinha, se matam para poder completar o álbum, etc, para depois ficar lá jogado, sabe, é tanta fumaça, tanta fumaça, a gente não vê mais nada, eu fico pensando, será que você quer tomar uma decisão, sabe, de peito de remador, para poder vencer isso? O poder de Deus unido ao esforço humano, você precisa aclamar a Deus, de dia e de noite, aclamar a Deus, resistir até o sangue, olha só o que Hebreus diz, isso aqui deveria ficar muito claro para você, Hebreus 12, deixa eu abrir aqui, Hebreus 12, olha só o que diz no verso 4, Hebreus 12, 4, na luta contra o pecado, vocês não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue, vai ser difícil vencer, mas é o poder de Deus unido ao esforço humano, eu disse para você no início do vídeo, não é fácil, mas é possível, se você se consagrar, se você buscar de manhã, de tarde, de noite, como Davi fazia, como Daniel fazia, e como nós estamos fazendo aqui, clamando, buscando, se envolvendo, curtindo o vídeo, compartilhando, se o teu coração for de Cristo, se você abandonar, tudo esse mundo, e se entregar verdadeiramente ao Senhor Jesus, Deus te dará a vitória, porque é o poder de Deus na sua vida, capaz de romper qualquer prisão que você se encontre, hoje, você está, como se estivesse preso numa teia, não consegue sair da masturbação, você jura que vai largar a pornografia, daqui a três dias você está lá, daqui a dois dias, quatro dias você está ali de novo, amigo, é a hora de você tomar a sua decisão, e essa decisão precisa ser reafirmada inúmeras vezes no mesmo dia, Deus fez você assistir esse vídeo para te salvar, porque Ele não quer que você se autodestrua, então não importa se é tédio, solidão, estresse, frustração, vingança, não permita que esses gatilhos mentais disparem e destruam você e matem a tua alma, como eu gostaria que todos nós recebêssemos de Deus essa vitória, mas você precisa buscar essa vitória como alguém procura um tesouro escondido debaixo da terra, como alguém vai buscar ouro, você deve buscar o perdão, a santidade, a pureza, vocês não venceram o pecado porque vocês não resistiram até derramar sangue, aqui Paulo está dizendo assim, olha, você tem que resistir mais, você tem que lutar mais, a vitória é certa para aqueles que entregarem a vida ao Senhor Jesus, Deus abençoe você, Deus abençoe o seu lar, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, faça o seu pedido de oração, internalize, assista mil vezes esse vídeo, mil vezes assista, para internalizar tudo isso, para você receber a vitória, porque a vitória é certa em Jesus, a vitória é certa em Jesus, você pode declarar aqui, a vitória é certa em Jesus, a vitória é certa em Jesus, e amigo, se você gosta de vídeos assim, se você quer mais vídeos relevantes de salvação, apoie esse ministério, esse ministério é mantido por amigos e colaboradores, se você pode contribuir, você pode fazer isso através da chave Pix, que aparece aqui para você, ministérioivansaraiva.gmail.com Permita que outros vídeos assim, sejam produzidos, feitos, e que a gente distribua isso como folhas de outono, para alcançar mais e mais pessoas, venha participar, venha se envolver, eu oro a Deus, para que Ele envie, os ofertantes certos, as pessoas certas, para que a gente possa avançar e continuar, um grande abraço a você, vamos juntos orar ao Senhor, bondoso Pai que estás nos céus, Deus, livra-nos do vício, livra-nos da masturbação, afasta de nós a pornografia, nos ajude a fugirmos dessa maldição, que nos persegue, que nos atormenta, que nos destrói, por favor Senhor, queremos resistir, queremos a força do Senhor, para vencermos esse mal, olha para cada pessoa, olha para cada indivíduo, que está sofrendo nesse momento, e que sofre já há muitos anos, por favor Senhor, cura, estabeleça a pureza, nos nossos filhos, netos e no nosso coração, ajude-nos Senhor, por favor, salve-nos, por favor, fique conosco, hoje e sempre, em nome de Jesus, amém, querido Deus abençoe você, Deus te liberte, Deus te proteja, e eu quero te encontrar agora, você sabe, às oito horas da noite, no Boa Noite Jesus, vamos lutar, até recebermos a vitória, em Cristo Jesus, um grande abraço a você, e até lá.